A gente pegou e aí foram todos os processos publicados também, em janeiro a gente teve o resultado da representação também da sociedade civil que participou hoje. E aí, essa lógica do plano regional, ela é muito importante porque, como o governador comentou, hoje a gente tem 335 contratos, vários planos municipais, um plano de investimento e eles não conversam. E para a gente conseguir, de fato, crescer o desafio da universalização, para a gente conseguir fazer renovações de rede, automação, sensualização, a gente precisa ter a harmonia desses instrumentos. Então, se vocês olharam, tudo que está lá no plano regional, no seu último tópico de investimentos, está também município a município dos seus atendentes. E daí a gente consegue chegar nas contas, que são o quê? A gente está falando de 257 bi até 2060, sendo que a sua grande parte, se a gente for olhar, contando aí, fazendo uma comparação com 56 bi da Sabesp até 2033, 68 até 2029. Então, são 4 anos antes de antecipação de universalização, que aí a saúde, a qualidade de vida, a despoluição do Tietê, por exemplo, mais resiliência, num prazo menor, com mais investimento, numa possibilidade de redução de controle tarifário por meio da renda das ações do Estado, que sim, eu estou por fazer um mecanismo inovador, um mecanismo que não tem em outros lugares, para a gente trazer mais investimento para o Estado, trazer mais resiliência, se perguntou quais investimentos, obertura, expansão, renovação, saneamento rural, é colocar quem está fora, uma loja de área rural, área informal consolidada, passível de regularização, então isso tudo a gente está agregando nesse novo contrato com essa quantidade de investimentos.